Guardadores de carros de Porto Alegre passam a usar uniformes e são responsáveis pela segurança do veículo estacionado na rua. A gorjeta continua sendo uma gentileza e por isso o motorista tem o direito de optar se quer ou não pagar pelo serviço. Presidente uruguaio quer fortalecer a troca de conhecimento científico com o Brasil. Após receber carta com ameaça de morte, secretário de Direitos Humanos e Segurança Urbana de Porto Alegre atribui a ação a uma manobra política. E ainda, laudo confirma, incêndio nos alojamentos da Arena do Grêmio foi criminoso. Na previsão do tempo, possibilidade de temporais no Rio Grande do Sul. Veja agora, Nubra Notícias. Boa noite. Em Porto Alegre, a partir de hoje, apenas profissionais registrados podem trabalhar como guardadores de carros nas ruas da capital. Eles têm identificação e passam a ser responsáveis pelo veículo estacionado. A profissão de guardador de carro foi regulamentada no país em 1976, mas até hoje os motoristas só encontravam flanelinhas em Porto Alegre. Quem precisar estacionar o carro em alguma das ruas de Porto Alegre conhecidas pela ação dos flanelinhas vai encontrar agora um guardador de uniforme preto e amarelo e com um crachá de identificação. O motorista ainda recebe um ticket com o nome do profissional e o número do registro. A gente espera que acabe os achaques dos flanelinhas ilegais. A partir dessa regularização, o guardador de carro de Porto Alegre é um profissional habilitado que vai se identificar ao cidadão e vai zelar pelo bem e patrimônio público do cidadão de Porto Alegre. A partir do momento que o motorista recebe o ticket, a responsabilidade do carro estacionado passa a ser do guardador. Por isso, a Brigada Militar vai intensificar a fiscalização nas ruas. A legislação prevê que o guardador de veículo, quando fornece o ticket, ele cria uma convenção de trabalho com o usuário. E na legislação prevê que o guardador de veículo é responsável pela vigilância, não só do veículo, como dos materiais que estejam no seu interior. Ele poderá vir a ser responsabilizado pelo usuário que tiver o seu veículo furtado ou danificado. A medida pretende profissionalizar o serviço, mas isto não significa que será estipulado um valor. A gorjeta continua sendo uma gentileza e, por isso, o motorista tem o direito de optar se quer ou não pagar o guardador de carros. A pessoa vai dar essa contribuição na medida e na proporção da qualidade do serviço prestado. O valor da contribuição está ligado diretamente com a prestação de serviço. Não é recibo, ele é um controle tanto de quem presta a segurança como do motorista usuário. Três entidades estão autorizadas a prestar o serviço nas ruas de Porto Alegre, nos locais em que for permitido estacionamento e onde não há parquímetros. Os motoristas aprovaram a medida. Ah, eu achei ótimo, porque às vezes a gente fica à mercê de situações bem difíceis, assim, né? E a gente se vê de alguma forma, assim, até coagido, né? E dessa forma fica super organizado e a gente pode estar retribuindo o trabalho. É, porque a gente sabe que aquele ali é um guardador. Se pega uma pazinha de qualquer jeito, você não sabe se é um vigarista ou quem é a pessoa, né? Se ele está identificado é porque aí já é diferente. No segundo dia de visita da Comitiva Uruguaia ao Rio Grande do Sul, o presidente José Mujica afirmou que é preciso fortalecer a cooperação entre indústrias e universidades do Estado com o país vizinho. No encontro com empresários na Fiergs, o governo uruguaio defendeu as parcerias regionais para enfrentar a concorrência de outros países no mercado mundial. O presidente apontou que o Uruguai e o Rio Grande do Sul precisam trabalhar de forma integrada. Assim, é possível fortalecer o potencial de cada lado da fronteira. Para o ex-guerrilheiro, a economia precisa estar a favor da população. Segundo José Mujica, o Brasil e o Uruguai avançam, ainda que lentamente, na construção de ligações pela Lagoa Mirim, na segunda ponte sobre o Rio Jaguarão e em redes de energia. E não falta um grande passo. Um grande passo. juntar a inteligência, juntar um pouco mais as universidades, juntar um pouco mais a investigação, porque ali está a batalha do futuro. A comitiva pretende fechar acordos principalmente com a indústria naval de semicondutores e informática. Há um acordo que se firmou tomando como base indústrias recuperadas e recicladores, que acho que é a notícia mais importante da visita. O Uruguai quer chegar a 2015 com 50% da matriz energética gerada por fontes renováveis, como a eólica. Uma oportunidade para empresas gaúchas, já que o governo uruguaio quer incentivar as que têm conteúdo regional. O ministro da Indústria e Energia destacou que o país está colhendo bons resultados no investimento em telecomunicações e informática. Rio Grande do Sul e Uruguai querem complementar mercados, inclusive nas áreas em que há produção nos dois territórios, como a carne, o arroz e o leite. Entretanto, ainda há um obstáculo, as aduanas nas fronteiras. Para o ministro uruguaio, é uma discussão que precisa avançar. Nenhum país aceitaria ter suas indústrias e recursos controlados por outros países. O que aceita os países, e é o correto, é complementados, integrados, empresas, associadas, instaladas algumas invertidas. É a relação de longo prazo. O mercado comum europeu funciona sem fronteiras. A gente passa de um país para outro e nem sabe que já entrou num país, já saiu de outro. Essa integração nossa, ela tem que avançar muito para nós chegar realmente num ponto um pouco mais adiantado. Eu acredito que com o Uruguai essa questão seja relativamente fácil. O sindicato dos trabalhadores das indústrias de calçados de Novo Hamburgo aceitou a proposta apresentada pelos donos da indústria DELAI, destruída por um incêndio na última segunda-feira. O acordo prevê a liberação do fundo de garantia e do seguro-desemprego até o final da próxima semana para os 140 funcionários demitidos. As verbas recisórias serão negociadas judicialmente. A perícia do Departamento de Criminalística do Estado concluiu que o incêndio ocorrido no dia 2 de outubro em um dos alojamentos nas obras da Arena do Grêmio foi criminoso. No laudo consta o uso de combustível em vários focos de início do fogo. O incêndio foi provocado por um grupo de trabalhadores em protesto pela morte do colega José Elias Machado, atropelado ao tentar atravessar a BR-290. 200 integrantes do Movimento Sem Terra deixaram nesta tarde a área da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária em Eldorado do Sul, ocupada desde o dia 24 de agosto. Os agricultores aceitaram a proposta do governo de transformar em assentamentos três áreas do Estado. Começa daqui a pouco em Porto Alegre o 16º Congresso Brasileiro de Médicos que trabalham em UTIs. Uma das propostas dos profissionais é acabar com alguns mitos que envolvem a unidade de terapia intensiva. A instalação de uma UTI na entrada do Centro de Exposições da Fiergs, sede do Congresso dos Médicos Intensivistas, mostra como é esta unidade, os diversos materiais e equipamentos usados pelos profissionais para salvar a vida dos pacientes que se encontram em estado grave. A demonstração é para acabar com o medo que as pessoas geralmente têm em relação às UTIs e para reforçar a formação dos especialistas nesta área médica. As pessoas têm um bom resultado, conseguem sair de lá com uma melhora bastante importante no seu estado de saúde. Por isso que tem toda a pesquisa e o trabalho de uma equipe multiprofissional com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, que trabalham 24 horas por dia para possibilitar a melhor recuperação de um doente grave. A previsão é que o Congresso reúna 4 mil profissionais até sábado na capital. A seguir, secretário de Segurança de Porto Alegre recebe ameaça de morte. A Escola de Futebol do Boca Juniors, em Canoas, realiza a primeira avaliação técnica internacional do Clube Argentino, no Rio Grande do Sul. Podem participar atletas nascidos entre 1993 e 2001. As inscrições serão recebidas até amanhã e custam 40 reais. O teste será realizado nesta sexta e sábado no Parque Eduardo Gomes. A Associação Guajuviras, Centro de Artes, em Canoas, promove oficina gratuita de teatro. As aulas ocorrem às quartas e sábados. As inscrições podem ser feitas no local.